Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz do Paidon. Galerinha, hoje nós vamos jogar o Rainbow Friends, só que morfes. A gente vai conquistar, a gente vai desbloquear os morfes mais secretos, mais ultra difíceis do jogo. Você é o bichão mesmo, hein? E galerinha, se você está chegando aqui agora e não é inscrito, então se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa o joinha e o seu comentário. E Gabinho, está gripado, então se vocês ouvirem uma fungada é porque ele está gripadinho. E papai, sabe o que é engraçado? Ele já começa com 43 transformações. Eita, tem aqui, coletei um aqui. Eita, isso aqui é um pretão. Deixa eu ver. Ele é um lendário. Oi, o que é isso aqui, gente? Estou queimado com arrocinha na mão. Aqui, ó, tem um outro aqui, ó. Espera. Espera. Aqui, ó, vou te mostrar. Esse é exclusivo. Não, exclusivo eu não sei não, você quer dizer... É mais pra mim. Aqui, ó, esse aqui é o laranja. Ou laranja, está aqui, ó, está aqui, está aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Onde? Aí, menino. Aqui? Aqui, ó. Vou pegar. Tem um outro aqui, o coelho, peguei... Deixa eu pegar. Você pega muito rápido. Ó, tem um coelho. Cadê o coelho? Achei aqui. Coelho é o quê? Coelho, é um coelho. É o quê? Não sei, isso é um coelho. É exclusivo? Ah, nem percebi. Olha aqui. Vamos procurar de novo. Ele é exclusivo, sim. Exclusivão. Aqui não tem nada. A gente acha... Vem comigo, Gabi. Vem aqui embaixo, aqui. Nesse buraquinho aqui. Não tem nada aqui. Pai. Oi. Vem aqui. Vou tentar... Não, eu estou em outro lugar, Gabi. Ah, pai, por que você escondeu? É naquele buraquinho, não. Tem um lugar aqui, ó. Ó, tem um aqui. Pai, o céu não tem que ir para se esconder. Tá, peraí. Vem, sai. Vem. Eu achei aqui... Já tem alguma coisa por aqui? Deve ter. Faz voltinha, peraí. Tá. Ah, voltinha. Tem um aqui. Opa. Eita, eita. É o... Pega o dragão. Eu peguei. Cadê ele? Ele com... Aqui, ó. Pai. Ó, o green vermelho. Com dragão. O que que ele faz? Eita. Ele quando? Vamos pegar mais. Ih, pai. Aqui, ó. Ele com... Olha, que bicho... É o... Aqui, ó. É o... É por aí. Aqui, ó. Nossa, ele é feito de... Tipo um arco-íris colorido, aí. Achou ele aí? Ele é rápido. Vem aqui onde eu tô. Peraí, Gabi. Tô subindo aqui. Deu pra sair. Deixa eu sair. Aqui, Gabi. Vamos entrar. Não, velho. Aqui, acho que tem... Claro que tem aqui. Ah, tá. A gente pula aqui. E pula aqui. Pronto. É, dá pra pegar por aqui. Você quer fazer... Ah, o azul babão rosa. Você é... Meu irmão, como é que sai daqui agora? Eu não sei pra que você foi fazer um arco-íris. Ah, consegui fazer um driblezinho ali. Cadê o rosa? Deixa eu... Vai lá. Ó, o rosa. Azul babão rosa. Ele é o quê? É rosa. Tipo um... Não, eu não tô com... De sorvete. Eu não tô com boneco, porque ele é... Ah, eu não sei. Tem que ver lá. Ele é... Acho que é épico, né? É épico. Sei lá. Não, não é por aí, não. Aqui? Tô aqui já. Vem aqui, ó. Deve ter... Peraí, tinha alguma coisa aqui que eu vi aqui. Aqui, ó, aqui, Gabi. Aqui, aqui, aqui. Vamos... Não. Ui, ui. Ele é esquisito, né? Espera, eu vou sair. Ó, será que tem alguma coisa por aqui? Eu tô atrás daqui. Vem por aqui. Faz assim, ó. Ó. Peraí. Faz voltinha, faz voltinha. Por aqui? Aqui, aqui. Não dá pra subir, não. Vamos descer aqui, vamos descer aqui. Desce, desce, desce. Tá pra subir. Desce, desce. O cuinho tá aqui, ó. Aqui. Aonde? Aqui. É o ciano. Que bicho esquisitoide é esse? Nossa, a gente achou... O novo. Nossa, é o ciano camuflado aí. Nossa, nossa. Peraí, Gabi. Calma. Calma. Estamos muito emocionados. Vem aqui, amiga. Deixa eu voltar normal aqui. Deixa eu voltar normal. Não, eu não vou voltar normal, não. Peraí, Gabi. Você coletou isso aqui? Peraí. Aqui, ó. É um roxo. Esse aqui? Foi. Olha, é amarelo. É amarelo. É amarelo camuflado. É, tá no meio do mato. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem nada aqui. Tem um ovo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro. Ó, quando ele... É o... Amarelo. Ele não é isso. Achei aqui, ó. Pronto. E... Tem outro aqui. Tem outro aqui. Aqui, ó. Aonde? Cadê? Não tô nem vendo você. Cadê você? Será que tem alguma coisa aqui em cima? Isso daqui. Aqui não tem nada. Tem um ovo. Tem um aqui, ó. Ah, tem um ovo aqui, ó. Vou coletar easter egg. Deixa eu ver. Ah, eu peguei um. Aqui dentro de um alicórnio. Cadê? É épico. Aqui? Aham. Ele é épico. Peraí. Eita. Ele é épico. É épico? Cadê? 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 É perto. Ué? Aqui. Aí, do seu lado. Agora achei um unicórnio. Coisa esquisita. Olha... Gab, acho que tem alguma coisa aqui na casa. Ó, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Acho que... Coleta isso aí. Ó, o... Hielo, meio cinza. É. Vamos embora, vamos embora. É um cinza. É novo, é novo. Esse aqui parece legal. É comum, é comum. Eu nasci caído. Oceano de lama. Oceano de lama. Não, com sofá ainda. Que coisa esquisita, gente. Nossa. Vamos tirar aqui. Ó, tem mais alguma coisa aqui, Gabi. Aqui. Ah, tem um ovo aqui, ó. Um ovo. Um ovo aqui, ó. Do easter egg. O que o ovo faz? Deve ser pra liberar algum... Ó, tem outra aqui, Gabi. Aqui. Aqui é onde eu tô. É uma caixa. É uma caixa? Não tem nada aqui. De frela exclusiva. Ó, tem outra aqui. Aqui é o vermelho. O vermelho. Achei o vermelho. Agora eu sou o vermelhão. E vou dar espadada. Você é que bate? Eu vou falar um negócio. Dá dano em você? Oi? Mas eu vou falar um negócio. Oi? O espirro era caixa. É? E o tempo todo. Ele tem o mesmo tempo. Ele é o quê? O vermelho. Vermelho é o quê? É épico, né? Roxo, né? Qual é a forma? Vermelho. Doido. Deixa eu ver. Acha aí enquanto isso. Não tem nada a ver com o reino. Nada a ver? Uhum. Ué, estranho, né? É nada a ver. Ele é do roxo? Acho que é do roxo. Não tá avançado. O meu tá avançado. Não sei. Olha só. Oitício, gente. Roblox e duas cabeças? É. Roblox e duas cabeças. Vamos embora. Está por aqui, ó. Hum... Não tem nada aqui. Vamos atravessar aqui? Ok. Vamos embora. Olha o ovinho aqui. Você pegou esse ovinho aqui? Não. Tem que pegar esse ovo aí. Já colhi acho que três agora. Deixa eu abaixar aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Pai, por aqui você tá me abrindo? Ah, tem um aqui. Tem um negócio no fogo aqui. Ah! É o laranja pegando fogo. Legal. Mostra. Achei, achei. Eu gostei disso aqui, ó. Pegando fogo. Ele salta fogo. É bem rápido. É. A velocidade... Eita, corre que eu caí. Ele escorrega. Aham. Aqui não dá. Vem onde eu tô. Pera. Ó, achei que eu tô. Outro aqui? Sim, eu peguei. Você me afundou. Eu tô afundando aqui. Achei, achei, achei. Eita, isso aqui é o quê? É daqui, ó. Do roxo. Não é o roxo. Do lendário, não? É isso aqui, sim. Lendário. Acho que é lendário, né? Foi. Aqui, ó, que ele é. É o amarelo todo esquisito. Ele é. É aqui. Um cantinho aqui. Ele passou aqui. Ó, é o vermelho... Enferrujado. Hum, agora sou o vermelho enferrujado. Ele é muito raro. Porque como eu comecei, eu já comecei mais. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó, tem um roxo. Tem um roxo. É tipo de ferro. Tá vendo? Eu falo um negócio. Fala um negócio. Eu não entendi. Porque eu comecei mais que você. Vai pra cá. Aqui. Não, né? É atrás desse negócio. Tem um carro. Olha como ele é. Hum. Onde ele é? Deixaram um carro aqui? Será que... Ah, um carro... Epa, isso aqui é legal. Ah, peraí, peraí. Eita. Ô, num carrão. Pai, vou tentar pular atrás desse negócio. Não, eu quero... Onde você falou que tem um que é difícil de achar? É difícil. Aonde? Passar atrás dessa garagem. Eu já passei. Como? Dei um pulo ali e passei. Como? Ah, passei. Mas como é? Onde tem? Tem um aqui, ó. Aonde? Quem tá tudo travado agora? Agora ficou travado. Não, não tem que pular na grade. Então, aqui, ó. Pula aí. Mas tem... Mas não... Ah, saí. Consegui sair. Mas tem que pular no meio. Aonde? Por aí. Ah, fácil. Boa, vem cá. Ele tava no meio. Lá no meio do mato aqui? Uhum. Onde você viu? Ah, tá mesmo, Gabi. Você tá com uma boa visão, olha. Eita, o ciano que fica mudando de cor. Esse aqui, ó. Esse aqui. Nossa. Não, eu gostei. Esse aqui, eu gostei. Porque ele vai mudando de cor toda hora. Ó, ó. Nossa, no início já tem três. A gente deixou passar os três. A caverna. A gaverna. A caverna. A caverna. A caverna do laranja. Você vai... A caverna. Deixa eu entrar aí. Entra aqui na... Isso não é... Ó, ela não vai... Isso é no lugar da... Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó. Achei um aqui na pedra. Aqui na pedra. Ah, tem aqui, eu achei outro aqui. É o... O balde. Ah, tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver aqui. Achei isso aqui. Olha, é o... Ciano? Ciano laranja. Cadê? Na pedra, na pedra. É o mais... E tem aqui num balde também. Boa, o que você achou? É o que? Uma largatista aqui? Essa aqui, ó. Eita, ele é... Oi? O pisco tem igual a girafa. Tinha um capítulo... Você não... Achei aqui. Ó, tem dois aqui. Tem um... Eu achei esse daqui, ó. Ó, tem um outro que tem que pular... Pular e clicar. Eita, o que é isso aqui? Onde eu tô aqui? Tem que pular aqui. Onde eu tô? Eu tô aqui. Ah, é o amarelo... Aqui? Ah, não. Pera aí. Tô vindo pra cá, ó. Você não aparece aqui. É aí. Não. Não, é o de baixo. Tem um embaixo, eu acho. Eita. Tem um aqui. Ó, esse aqui que eu acho que eu achei. Ah, tem um aqui. Nossa, esse aqui é bem bonito. Nossa, esse aqui eu quero ver até... Que é aberto aqui, ó. Tem um aí? Nossa, aqui, galera. Olha só esse aqui. É um choque e não tem nada. Ah, só coletar. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou coletar. Não pegou. Você já pegou. É aquele... Esse aqui é o laranja de choque. Eu só apareceu o ícone e peguei. É... O quê? Choquinho. Pelo menos parece, né? Mano. Ué, tem um aqui. Aonde? Onde? Aqui, ó. Ó, você tá vendo aqui? Ah, tá, tá. Entendi. Pera aí. Eu vim pra o quê? Ó. É só vim. Ah, vamos ver como é que... Ele é do roxo. É do roxo. É o quê? É... Cadê? Eita. Olha aí, cheio. Cadê? Cadê? Não sei onde tá. Ah, tem um aqui em cima. Aqui, ó, Gabi. Ó, pula. Eu já peguei. Ah, esse aí eu não peguei, não. Ah, o azul bab... Esse aqui eu quero ver. Esse aqui, ó. Olha esse aqui. Ele é tipo neon. O azul babão neon. Eu não achei esse não. Onde tá? É o que tava no chuveiro. É em cima. Você falou que tinha pego. Tem dois. Tem um ovo aqui. Tem ovo. Ovo não é lanterna. Ó, tem um green tipo neon também. Pai. Mesmo. E tem um do caixão. Esse aqui, ó. Olha, olha. Tipo neon. Pega do caixão. Pega do caixão. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Pega. Eu já peguei. É o quê? Uma caixa, esse aqui? É. Eu achei um lugar secreto. Ó, ó, ó. Achei mais um presente. Ó, tem esse, tem esse, tem caixa. Onde você tá? Um lugar secreto aqui. Aqui, ó. Aqui tem um baú e tem um... Entra aí. Aqui? É, não. Aqui? Vou sair, vou sair. Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Uma caixa. Ó, tem a caixa de baú e tem um outro aqui escondido também, ó. Dá ver. Olha aí. Aí, coleta. Eita. Coloca ele pra me ver. Coloca ele pra me ver. Nossa, que esquisito. Mas é muito esquisito. Galerinha, faltou. Acho que uma lâmpada, um ovo e um presente. Gente, se vocês quiserem, a gente deixa pro próximo vídeo que a gente for gravar pra gente completar todos os morfes secretos, né? Podemos dizer assim. Vamos escolher o preferido. E nós vamos colocar aqui agora os preferidos. Ou preferido. Qual que você vai preferir? Ó quanto que a gente achou. Olha só. A pancada. A gente achou muito, muito, muito. Pera aí. Isso, eu não sei qual. É tanto que... Ó, agora esses daqui ficou difícil, hein? Os de baixo aqui são bem mais difíceis. Deixa eu ver qual que eu posso dizer que eu achei melhor, mais maneirudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é maneiro. Eu gostei desse aqui. Tipo, só estão no fogos. E o teu? Tem, deixa eu ver se tem algum outro. Ciano. Ciano. Ó, tem esse aqui, o blue também. Preto e branco, uma vaca leiteira. E galerinha, também tem esse aqui, ó. O azul babão furacão. Cadê, Gabinho? Eu gostei desse daqui, que é muito engraçado. Olha isso aqui. Cadê? Olha isso aqui. Deixa eu tirar um... Olha isso aqui. É o red de cabeça de morango. Galerinha, vamos ficando por aqui. Se vocês chegaram até aqui e gostou... O que é o seu preferido? Eu já coloquei. Do furacão. E se vocês gostaram e chegou até aqui, então se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixem o joinha e fiquem com Deus. Um forte abraço e... Fui. Fui.